Saudações, antarianas e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como Otto Hightower pode ter manipulado todo o reino e sido, inclusive, o responsável pela morte da rainha, Ema Arryn. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos novamente ou pela primeira vez. Já peço pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar um comentário aí. Eu respondo todos os comentários de vocês, adoro conversar com vocês e de seguir a gente em todas as nossas redes sociais aí, porque assim a gente fica mais forte, a gente consegue expandir a nossa mensagem aí e a nossa comunidade, beleza? Então, vamos logo pro vídeo de hoje, que é uma teoria que eu acho que vocês vão gostar bastante. Vamos lá! Pois bem, galera. O vídeo de hoje é uma teoria, é uma teoria que eu tenho pensado nela desde o primeiro episódio sobre o Otto Hightower tá manipulando aí o reino. E aí eu comecei a levantar fatos que pudessem mostrar pra gente que o Otto é responsável pela morte da Ema Arryn e responsável por manipular muito da história aí que a gente tá vendo na série. A série, ela tem tido um cuidado de mostrar pra gente que o Otto não é uma pessoa confiável. A gente percebe que ele e o Daemon são antagonistas e a série vem mostrando que o Daemon quer evitar o Otto de ter um poder muito grande sobre o Viserys. E a gente vê que o Otto percebe isso e tenta sempre afastar o Daemon Targaryen de perto do irmão. Então, ele foi o responsável, inclusive, por fazer os irmãos se separarem ali. E ele é o responsável também por fazer com que a filha dele fique cada vez mais próxima do Viserys. Então, ele afasta quem pode defender o rei e ele aproxima quem justamente pode atacar alguém da confiança dele que faria tudo que ele mandasse. Só que o que ele tá fazendo, essa parte de aproximar a filha dele, pode não ser só um oportunismo dele. Ele não pode só ter visto uma oportunidade de fazer isso e ter feito. Ele pode muito bem ter gerado essa oportunidade. Ele pode ter criado essa situação pra que a filha dele pudesse fazer isso aí. E pra isso, eu preciso contar pra vocês um pouquinho de toda a história e eu vou começar falando da Alicent. Nos livros, a Alicent chega a corte juntamente com o pai dela, que vira a mão do rei do rei Jhaerys. Ele acaba assumindo quando Baelon, pai do Viserys, morre e ele era a mão do rei. E aí, o Otto é escolhido com uma nova mão do rei e ele leva a Alicent. A Alicent, então, passa a ficar todo o tempo dela com o rei. Ela é uma dama de companhia do rei. Ela fica ali fazendo vários serviços pra ele. Por exemplo, se ele precisar que afofar o travesseiro dele, é ela quem vai fazer. Se ele precisar de água, é ela quem vai dar. Se ele quiser se distrair, é ela quem vai distrair ele. É sempre assim. Inclusive, ela era responsável por ficar lendo pro rei. Ela pega o livro e ficava lendo histórias pra ele. E é por isso, inclusive, que lá no primeiro episódio, quando ela vai pra distrair o rei Viserys, ela leva um livro também pra ler pra ele. Porque era exatamente o mesmo trabalho que ela desempenhava com o rei Jhaerys. Quando Jhaerys morre, ela continua na corte. Isso pode ou não fazer sentido. Apesar da casa dela ser em Torre Alta, ela pode muito bem continuar. Porque é exatamente o que aconteceu com as filhas do Ned. As filhas do Ned ficaram na corte junto com o pai. Ele só levou as meninas, os meninos ficaram. E a ideia disso daí, muitas vezes, é pra conseguir um bom casamento. Como tá ali na corte, vai tá sempre em contato com o mais alto da nobreza ali de Westeros. Então, você pode conseguir um bom casamento. No caso, a Sansa já tava arranjada pro rei, mas tinha a Arya ainda, que podia crescer. E acabar sendo ali uma boa pretendente ali pra qualquer um grande lord ali. Ou ela arranjar um bom pretendente pra ela também. Então, a lógica da Lysian ficar pode ou não ser essa maldade aí que o Otto tá querendo. Porque ele pode simplesmente querer casar ela com um grande lord e não necessariamente com o rei. Mas, ele pode muito bem ter pensado nisso muito tempo antes e ele pode ter conseguido aí executar o plano dele. Talvez o Otto já tava de olho em colocar a filha dele com o rei desde o início de tudo. E aqui, a gente tem uma coisa interessante. Nos livros, a Rhaenyra nasce em 97 depois da conquista. Ou seja, antes do pai dela ser ali dito como o novo rei. Acontece que na série parece que não é isso que acontece. Porque a gente vê, durante o Grande Conselho, que a Emma Arryn tá com um barrigão e aquela parece ser a Rhaenyra. Então, significa que em 101 depois da conquista, a Rhaenyra nasceu na série. Isso significa que a Rhaenyra nasce exatamente no mesmo ano em que o Otto assume. E depois, pelas falas da própria Emma, parece que ela teve a Rhaenyra e depois da Rhaenyra nenhum outro parto dela deu certo. Então, em 101 depois da conquista, o Otto chega com a mão do rei. Em 101 depois da conquista, a Rhaenyra nasce e esse foi o último parto legal da Emma. Depois daí, ela sempre teve filhos natimortos e partos muito, muito, muito complicados. Mas o que isso significa? Pois bem, no vídeo passado que eu falei sobre Maegor I, inclusive, deixo aqui em recomendação pra vocês assistirem, eu disse pra vocês que o Maegor era muito preocupado em deixar herdeiros para o Trono de Ferro. E pra isso, ele se casou com seis mulheres pra que ele conseguisse ter filhos. Três dessas mulheres engravidaram, mas todas elas tiveram crianças natimortas. Algumas chegavam a nascer, outras tiveram abortos espontâneos, outras chegavam a nascer, mas eram monstruosidades. Mais lá pra frente, a gente descobre que uma das esposas dele, a Tiana da Torre, ela envenenava todas as mulheres dele que tinham engravidado. Isso porque ela queria evitar que ele tivesse filhos dessas mulheres aí. Então, a gente já tem um precedente de que é possível sim interromper a gravidez de uma mulher no universo de Game of Thrones ali, se você der o remédio ou o veneno correto pra ela. Mas aí você pode estar se perguntando, Mas Gustavo, a mão do rei, ela é muito ocupada. Ela não teria tempo de ficar fazendo isso, de ficar colocando remedinho ali pra rainha tomar. Não teria como. Como seria possível ele fazer isso? E é aqui que eu preciso contar um pouquinho da história da Casa Hightower, pra que a gente tenha mais um pilar de sustentação dessa nossa teoria. A Casa Hightower é uma das mais antigas casas de Westeros. A ascendência dela remonta aos primeiros homens. A gente normalmente acha que só tem gente dos primeiros homens lá no norte, e que o sul é todo feito dos Ândalos, mas não é bem assim que aconteceu. Os primeiros homens foram os primeiros a ocupar o Westeros, e quando os Ândalos chegaram, eles foram destruindo todos os primeiros homens que se opunham a eles. Mas eles não conseguiram fazer isso no norte. O norte permaneceu inconquistável, e por conta disso os primeiros homens habitam no norte. Só que a Casa Hightower é uma casa que descende dos primeiros homens e continua no sul, porque eles não fizeram guerra. Eles decidiram acolher todos os Ândalos, e assim eles não foram extintos, e eles continuaram a soberania deles no local deles. A Casa Hightower, inclusive, é uma casa muito conhecida pelo comércio. Ela tem um comércio muito forte, e eles preferem não fazer guerra. Eles são conhecidos, inclusive, por serem tão ricos quanto um Lannister. Então, a gente tem uma casa com um comércio muito forte, e que tá ali equiparado em riqueza com os Lannisters. Além disso, a gente também tem uma casa com um poderio bélico muito forte, então eles são muito poderosos também. Esse poder deles é tão grande, que é dito que qualquer outro vassalo dos Tyrell teria que reunir três vezes o número de espadas pra que conseguisse equiparar ao número de espada da Casa Hightower. Então, eles têm um exército gigantesco à disposição deles. Mas, como eles são do comércio e não da guerra, eles não usam esse exército o tempo todo. Inclusive, isso levou eles a deixarem de serem reis. Eles eram reis ali da região deles, e eles dobraram os joelhos pros Gardener, que eram os que dominavam Campina antes dos Tyrell. E aí, eles dobraram o joelho, mas mantiveram todos os direitos que eles tinham antes, mais ou menos como funciona com os Dornezes lá, os Martell, que tem príncipes e princesas, mesmo tendo dobrado o joelho pro rei de Westeros. Eles foram os responsáveis por fundar a Cidadela, e eles são defensores da Cidadela até hoje. Além disso, eles são muito ligados à Fé dos Sete, e eles já forneceram muitos membros da Casa pra Fé dos Sete, inclusive, pra lutar, inclusive, pelo guerreiro. No governo do Maegor I, o Cruel, inclusive, a gente teve guerreiros Hightower lutando contra o Maegor a favor da Fé dos Sete. Durante a conquista do Aegon, os Hightower ignoraram o pedido da Casa Gardener pra que eles fossem pra guerra contra o Aegon, e eles acabaram ouvindo ali o que os mestres falavam, que, ó, não vamos participar dessa guerra, vamos continuar aqui no nosso cantinho, protege a gente aqui, não vai pra essa guerra porque é besteira. Os mestres estavam certos, a batalha no Campo de Fogo acabou extinguindo a Casa Gardener, e assim os Tyrell ascenderam ao poder. Quando o Aegon vai até a Cidadela pra que lá ele fosse coroado, é um Hightower que abre as portas da Cidadela, ele entra, é coroado e ungido na Fé dos Sete. Uma informação muito importante, inclusive, que o livro traz pra gente sobre a Casa Hightower é que os membros da casa muitas vezes se envolvem com alquimia, necromancia e outras artes místicas. Então, com essa pequena historinha que eu contei pra vocês, a gente consegue enxergar que a Casa Hightower é uma casa muito importante e muito influente no reino. Ela participou da conquista do Aegon, ela fez oposição de início ao governo do Aenys, e depois, quando o Maegor chegou, ela fez parte do governo, porque ele era casado com uma Hightower, e depois eles derrubaram aquele governo. Então, os Hightower manipulam muito a história do reino, além de serem os fundadores e protetores da Cidadela, ou seja, eles têm a Cidadela sob seu poder, e também os mestres. E aí, a gente tem um ponto muito crucial nessa nossa teoria. Se os Hightower têm sob seu poder a Cidadela, ou seja, os mestres, isso já nos responde quem poderia ter feito mal pra Emma, porque quem é que cuidava dela durante todas as gravidezes que ela teve? Inclusive, quando o Viserys chega até ela, que ela tá tomando banho, ela fala que a água tá na temperatura que um mestre permitiu que ela tivesse. Nada impede, portanto, que os mestres tenham sido instruídos pelos Hightower pra que eles fizessem toda aquela conspiração ali, pra que eles estivessem induzindo ali a Emma a não ter nenhum parto decente, pra que eles estivessem com os conhecimentos que eles têm, inclusive, fazendo com que a criança não saísse daquele movimento, com que ela chegasse até aquele movimento de ficar atravessada, pra que, então, eles pudessem executar o plano de regicídio. E por que que eles demoraram tanto pra tirar a vida da Emma Arryn? Você pode estar se perguntando. O lance é o seguinte, o Otto poderia saber que o rei tinha uma aversão por crianças, nesse caso, como a gente viu no episódio passado, que ele não quis se casar com a Leina Valerion, porque ela tinha 12 anos. E a Alicent era uma criança ainda, quando ele chegou à corte. Então, ele pode simplesmente ter cuidado pra que o rei não tivesse nenhum herdeiro nesse meio tempo, e quando a filha dele chegou no ponto em que ele achava que ela já estava velha o suficiente pra se casar com o rei, ele foi lá e executou o plano dele, e acabou com a vida da Emma, e, inclusive, do filho dela. O que me fez acreditar que o Otto tenha feito isso foi a cena do primeiro episódio, quando a gente vê que ele escreveu uma carta, e aí ele não timbra aquela carta, ele não coloca o carimbo da mão do rei. Ele entrega, então, pro mestre e fala pra levar para a Vila Velha. O que tem em Vila Velha? Basicamente, a sede da Casa Hightower, e também a Cidadela dos Mestres. Mas, se ele não timbrou, aquela mensagem não pode ser rastreada, a gente não sabe que foi a mão do rei que estava ali escrevendo aquela mensagem. Isso significa que tem uma mensagem ali que ele não quer que seja atrelada a ele. E, se ele não quer que seja atrelado, o que pode conter nessa mensagem? Por exemplo, a confissão de que deu certo o plano dele, ou de que eles podem passar para uma próxima fase, ou algum tipo de coisa que possa incriminar ele. Então, por isso, ele quer que essa carta seja irrastreável. Quando ele vai passar, ele faz uma carinha falando, ó, pra levar pra Vila Velha. E o Meistre, na hora que ele pega, ele, hum, Vila Velha, né? Não entendi. E aí, a gente percebe que tem alguma coisa ali no ar, que ele tá passando uma mensagem muito estranha, que o Meistre sabe disso. Então, aqui, a gente tem toda a nossa teoria formada. Otto Hightower, comandando a Cidadela, comandando os Meistres, foi o responsável por levar à morte a Rainha Ema Arryn. E ele fez isso durante muito tempo, ele foi muito premeditado o crime dele, e aí ele deixou que a filha dele, então, chegasse até o ponto certo, pra que ela fosse a rainha. Então, ele tá movimentando todas as peças do tabuleiro ali, e por isso, ele quis Daemon Targaryen longe, porque o Daemon iria perceber essa manipulação rapidamente, e ele acabaria com a cabeça dele numa lança. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a teoria que eu fiz aí pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. deixe aí nos comentários se faz sentido, se não faz sentido, o que vocês têm pra complementar ela, o que vocês têm pra refutar ela, e peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, pra você espalhar esse vídeo aí pra todo mundo, e aí segue a gente em todas as nossas redes sociais, pra que a gente possa dominar o mundo, beleza? Muito obrigado, e até a próxima. E aí E aí E aí